Eu vou começar agora com João Carlos Spentoff, estou falando certo o nome, né? Certinho. João Carlos Spentoff, que é presidente do Secred em Mato Grosso. O Secred hoje está comemorando 25 anos? Exatamente, Antero. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Realmente são 25 anos de caminhada desse sistema cooperativo que se espalhou aí pelo nosso Estado. Que está presente em 105 municípios hoje, detendo aí uma participação expressiva no mercado financeiro, que quase 20% de todo o movimento financeiro passa pelo Secred. Um terço de todo o recurso financeiro do Estado passa hoje pelas cooperativas de crédito do Secred. São 300 mil associados. Enfim, é uma caminhada de 25 anos marcada por uma trajetória de muito empreendedorismo, muita coragem dos pioneiros, gestão profissional, dedicação de dirigentes, de associados. E estamos chegando aqui para comemorar hoje esse momento gratificante na vida do nosso sistema. O senhor falou que hoje tem quantos associados? Porque o Secred começou em Água Boa, né? Parece que com 44 produtores. Exatamente, são 44 pioneiros em Água Boa que fundaram a primeira cooperativa de crédito. Depois, o nosso saudoso Padre João fez um trabalho magnífico lá em Jucimeira. Outras regiões do Estado também se mobilizaram, até que seis cooperativas existentes fundaram a central estadual. E a partir daí, da criação da marca Secred, da adesão ao sistema Secred, acessando todos os mecanismos do sistema financeiro, como o BNDES, recursos oficiais controlados para custeio, para investimentos, para a Pronaf, para a FCO, enfim, esses recursos, nós tivemos acesso completo ao sistema financeiro nacional, que nos deu um grande impulso para o nosso crescimento. E estamos aqui hoje, então, reenraizados na economia de Mato Grosso, ajudando a fortalecer a economia, financiando as atividades produtivas, gerando riqueza, gerando progresso e, sobretudo, qualidade de vida para a nossa gente. Eu gostaria que o senhor tentasse explicar ao telespectador a diferença entre esse cooperativismo de crédito, esse modelo econômico e de uma agência financeira normal. Qual que é essa diferença? Bem, os bancos são sociedade do capital, onde tem um banqueiro por trás e ele tem o objetivo do lucro, lucro para ele banqueiro e ele visa, geralmente, os grandes clientes, os grandes negócios e não está tão preocupado, tão engajado com a comunidade onde ele está presente. As cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, por isso, elas não têm objetivo do lucro, elas têm objetivo, sim, de melhorar a vida das pessoas, dos sócios que integralizaram capital, que são donos dessa instituição. Então, são 300 mil donos hoje? No Brasil todo, 2 milhões e 600 mil donos do Cicred. Poderiam ser todos chamados de banqueiros, que são os donos dessa instituição financeira. Os resultados, diferentemente dos bancos, os resultados que são gerados, além de taxas e tarifas competitivas... São recolocados na instituição? Elas são uma parte recolocadas na instituição e a outra parte divididas entre os associados, entre os que seriam os correntistas. Então, um modelo completamente diferente do que as instituições financeiras tradicionais, onde o lucro vai para o banqueiro. No nosso caso, o lucro vai para o correntista, que é o associado dono da instituição. Então, o nosso propósito é agregar renda para o associado, o dono da instituição, financiar as atividades produtivas, gerar renda, oportunidades, seja para um pequeno produtor rural, seja para um assalariado, um profissional liberal, um micro e pequeno empresário, até médios e grandes produtores... Pois é, aproveitando isso, é o seguinte, quem está nos ouvindo, quem está vendo essa entrevista, deve perguntar o seguinte, então eu que estou assistindo aí, eu posso abrir uma conta no Secred? Como é que eu faço? Qual é a exigência do Secred para que alguém possa abrir uma conta? Ele precisa ser um grande produtor rural ou o pequeno também pode ir lá e acessar e ter a sua conta no Secred? Especialmente o pequeno, pequeno produtor rural, o assalariado, o pequeno empresário, micro empresário, para esses é que as cooperativas têm maiores diferenciais em relação ao mercado. Então, são as pessoas muito bem-vindas. Agora, também são bem-vindas o médio, o grande produtor, médio e grande comerciante, porque nós somos instituição financeira para toda a comunidade. As cooperativas de crédito são, segundo o Banco Central, chamam de livre admissão. Ou seja, qualquer empresário, qualquer pessoa física pode se tornar um associado da cooperativa de crédito. Para isso, basta ele aceitar o estatuto da instituição para se tornar dono, integralizar um capital lá, um capital como se fosse ações daquela cooperativa, que começa com apenas R$ 20,00 para ele ser dono dessa instituição. E aí ele é associado, considerado associado, apto a fazer todas as operações, desde poupança, investimentos, tomar empréstimos, fazer um consórcio, uma operação de seguro, e depois participar das assembleias, das reuniões que definem os rumos da instituição, eleger a diretoria e votar o balanço, aprovar ou não o balanço, participar do resultado da cooperativa, votando como que deve ser dividido o resultado positivo dessa sua cooperativa. Então, exerce os plenos direitos e deveres de ser associado. Mas, como eu disse, Antero, aberto para toda a comunidade. E nós temos um projeto. Nós nascemos no interior do estado, nos fortalecemos ao longo desses 25 anos, e temos um grande projeto de expansão para Cuiabá. Quantos municípios de Mato Grosso vocês atendem hoje? Estamos em 105 municípios, mas tem muitas cidades que nós temos 3, 4, 5 pontos de atendimento. E o nosso objetivo é, cada vez mais, nas maiores cidades aqui, cidades polo do estado e, sobretudo, na capital, nós termos uma ampla rede de atendimento. Nos bairros, lugares estrategicamente colocados, proporcionando conveniência para as pessoas. Ninguém mais quer enfrentar esse trânsito, quer conveniência estar perto da sua instituição, da sua agência bancária. Além do que ele pode contar com a internet, acessar pela web a sua conta bancária. Mas, mesmo assim, tem momentos que a pessoa precisa estar presente na agência, na unidade de atendimento. Então, nós queremos, no futuro breve, ter 20, 30, 40 ou mais agências em Cuiabá, proporcionando essa proximidade, então, do associado, relacionamento, da unidade de atendimento com o seu associado e com a população. E, sobretudo, também participando da vida da comunidade. Porque isso é um dos outros grandes diferenciais nossos, Antero. A responsabilidade social. Nós temos programas de responsabilidade muito profundos. Participação ativa na vida da comunidade. Nós temos um programa que chama A Educação Faz a Vida, onde nós, através de parceria com as prefeituras, Secretaria de Educação, investimos pesadamente nos professores. Inclusive, trazemos doutores, especialistas em educação, para que eles trabalhem com os professores da rede pública ou privada, para que esses professores, com os alunos, trabalhem a questão da cooperação, da cidadania, do empreendedorismo, para que nós tenhamos, no futuro, um cidadão melhor, para que nós tenhamos uma sociedade melhor para o amanhã. O que o Cicred ganha com isso, com um programa de responsabilidade social como este? Nada. Não ganhamos nada. Mas investimos na comunidade. Estamos apostando em criar uma sociedade melhor para nós e para a sociedade em geral. E, com isso, todos saem ganhando. Presidente João Carlos, o nosso tempo está esgotado, mas eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente uma pergunta, porque, para mim, foi uma grande novidade, quando o senhor disse aí que o Cicred pode também possibilitar ao pequeno produtor, ao médio produtor, ao grande produtor, financiamentos do FCO. Eu pergunto assim, rapidamente, gostaria que o senhor fosse curto na resposta, por causa do nosso tempo. Nas mesmas condições, por exemplo, do Banco do Brasil? Sim, sem dúvida. Nas mesmas condições, estamos como parceiro do Banco do Brasil nesse processo, através de um convênio, onde nós operamos uma pequena parte, ainda, dos recursos destinados ao FCO. Mas, nas mesmas condições, porque quem determina as regras das linhas é o próprio Conselho de Desenvolvimento do FCO e o Banco do Brasil. Presidente João Carlos, muito obrigado pela entrevista. Estamos à disposição. Eu gostaria, inclusive, que o senhor disponibilizasse a todos os candidatos ao governo de Mato Grosso esse modelo econômico e social do cooperativismo, porque pode ajudar o Estado, essa união dos produtores e de toda a sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade.